Em comemoração ao Natal, a data em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus, as duas paróquias de Balsas montaram uma programação especial de missas natalinas. Na paróquia Santo Antônio, as celebrações acontecerão neste sábado a nível diária e o paroco, Padre Genivaldo Ribeiro, fala sobre a importância da presença dos cristãos nas celebrações. Dia 24 à noite, às 18 horas, a celebração eucarística na área 13 dela, na comunidade Santa Maria Madalena Postel. Na área Nazaré, às 19 horas, na comunidade Nossa Senhora de Nazaré. Na área Fátima, na comunidade Espírito Santo, setor industrial, às 19 horas e 30 minutos. No Rio Coco, celebração às 19 horas, dia 24 e aqui na Catedral, às 20 horas. Então, participe, organize, coloque na sua agenda e vamos juntos celebrar com alegria a solenidade do nascimento do menino Deus. Na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, as celebrações natalinas se iniciam hoje, dia 23, onde acontecerão os momentos celebrativos nas comunidades Santa Ana, no Genipapo, comunidade Belém e comunidade Santo Expedito. Amanhã, dia 24, as celebrações acontecerão às 17 horas na comunidade São Paulo, às 18 horas na comunidade Santa Dulce e às 19 horas nas comunidades São Félix e Nossa Senhora Aparecida. A todos os cristãos ficam os desejos de um Feliz Natal repleto de muitas bênçãos e luzes. Então, nós estamos nos preparando para esta grande solenidade do nascimento do menino Jesus. E ele precisa nascer e renascer no nosso coração e na nossa vida. Por isso, a importância da participação de todas as famílias nas nossas celebrações para bem celebrar o Natal e colocar a sua importância na vida, no dia a dia, através das nossas ações e das nossas atitudes. Natal é tempo especial. É tempo de deixar o Cristo nascer na nossa vida. É tempo de renovar as nossas forças e fortalecer a nossa fé. Por isso, desejo a todos e a todas um santo e abençoado Natal. Um abraço fraterno. Paróquia Santo Antônio.